Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente velho, vocês acharam que ia só ter um vídeo essa semana né, é dois vídeos desse game aqui mano, é dois vídeos tá ligado, então é isso aí, é isso aí tem que ser mano, não sei que vocês gostaram bastante desse game, ainda mais que eu comprei essa casa, que eu comprei esse carrinho, agora hoje a gente vai fazer uma grana mano, hoje a gente tem que fazer uma grana porque eu só estou com exatamente 287 reais mano, 287 reais não dá pra fazer nada tio, então já deixa o like no início do vídeo aí, tá gostando desse joguinho aqui ó, sábado e domingo pra você aí mano, dois vídeozinhos, demorou, não viu o vídeo de ontem ainda, vai lá ver, volta e depois vê esse aqui mano, não tem problema não, então vambora hein, deixa eu entrar no carro aqui, eu tranquei não, tranquei não, ah é, minha casa tá trancada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vê se minha casa tá trancada não velho, tá trancada, tá trancada, tá safe, ninguém entra na minha casa não mano, ah, eu já ia fazer um negócio de mineração, mas a gente vai pescar, mas eu acho que eu tenho que comprar vara de pesca, e a pesca é pertinho da casa aqui velho, então vamos fazer isso primeiro, daí a gente vai dar uma pescadinha, aí depois, gg mano, depois a gente faz outra, um outro lá que se der pouco dinheiro, carrinho tá tranquilo, 83% de gasolina, eu tenho que ir ali, porque ali eu tenho que comprar vara de pesca, tem que comprar varinha de pesca aqui velho, nossa meu carrinho tá um pouquinho rápido já gente, tô pegando a mãe, tô pegando a mãe aqui mano, vamos naquela encostada aqui, safe, trancar o carro, que a gente não é palhaço né mano, tá senhor, voltando aqui ó, parece que você tomou um soco no olho mano, olha lá, parece que ele tomou dois socos no olho mano, estranho esse cara, tá, deixa eu ver se tem que comprar vara de pesca mesmo, vara de pesca, vim então, vou comprar uma, valeu senhor, muito obrigado, eu acho que só uma serve velho, bora aqui, ó meu personagem mano, eu queria botar ele sempre que eu, que eu sempre uso tá ligado, só que, não achei velho, não sei como é que deixa o personagem de outra cor velho, aqui a pesca é aqui ó, então a gente vai deixar nosso carro aqui provavelmente né, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar essa estrada aqui, assim que eu pegar essa estrada eu já sei aonde acho que eu tenho aqui, tem um carro do outro lado ali, só que tem um cara olhando, deixa eu dar uma olhadinha, quem é aquele cara ali velho, parece que ele tá me vigiando? Eu já vou chegar dando em quadrada já velho, tá vazio velho, ó, tá vazio hein mano, olha esse carro velho, nossa, deixa eu ver se ele tá feita, se ele tá aberto, deixa eu ver se ele tá aberto Ah, tá trancado, mano, sorte, hein Sorte quem deixou esse carro aqui, mano Que já ia embora já, velho Já ia dar um jeito de fazer esse carro virar alguma coisa Aqui também tem coisa ilegal, tá ligado? Aí a gente vai mostrar a primeira coisa legal Depois a gente parte pra esse lado aí Que ele mostra tudo que tem no jogo, velho Vambora, vambora dar uma pescadinha Por aqui, ó A gente passa por baixo, ó Por baixo, é, por baixo Tomando banho de sol Vamos ver se o pessoal tá querendo dar uma pescada, velho Vou chamar o pessoal pra gente dar uma pescadinha Talvez apareça alguém ali Pescando junto Chegamos no local aqui, ó Ah, aqui é pra estacionar carro mesmo aí, ó Nossa, tá bem planejadinho mesmo o mapa aqui dos caras, velho Deixa eu encostar aqui Tranquilão Carro trancado, vambora Deixa eu voltar aqui, quer ver? Pra falar é a mesma coisa do 5M Olha lá, meti uma mentira lá Olha lá, hoje o mar tá pra peixe, hein Peguei mais de 10 peixes aqui Nem pesquei ainda, velho Não sei nem como é que faz aqui, velho Olha o outro, aspira, velho Chegando ali, 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 ali Aquela partezinha ali que dá pra pescar, mano Olha lá o cara O médico lá que me ajudou ontem Aí, ó Peguei a vara De boa Tranquilo Agora a gente pode se movimentar Como é que é o negócio? Ah, chegou um cara aí, velho E aí, irmão? Chegou um cara que ficou quietão, mano Ah, velho Eu pensei que ia jogar, tipo, uma linha Tá ligado? Ah, o cara veio e foi, mano Eu acho que ele não tem a vara Veio ele de carro De boa E não tem a vara Nossa, deixa eu ver aqui Quantos peixes que eu já peguei, já, velho De boa Tem 5 peixes, mano Aí eu vou lá no mercado E vendo esses peixes Hum, pode crer, mano Ah, mas, tipo assim Eu pensei que eu tinha jogado Ah, tá ligado? A gente jogou uma linha Talvez esse script ainda não tenha, né, mano Vamos fazer pra vocês Tá no início Pensa no 5M no início Vocês nunca viram o 5M no início Vê o primeiro vídeo do canal aí De roleplay Vocês vão ver como é que era, mano O bagulho era É isso aqui, mano Era isso aqui, velho O início era assim mesmo, mano É bugado mesmo, filho Depois vai melhorando Tomara, tomara Joguinho é bom Tá, mano Peguei Deixa eu ver Quantos peixes a gente já pegou, já 11 peixes Tá, eu vou Vamos botar aí 11 peixes Tá tranquilo Tá bom, tá bom Tá bom Vamos supor que eu quero Ah, eu quero parar de pegar peixe E aí? Quero parar de pegar peixe, irmão Para aí Aperta F1, tá? Caso vocês queiram pescar É só chegar ali Aperta F1 Que você para de pescar Mas aí Não vou perdoar também, não, mano Vou perdoar essa água, não Tá um calor do caramba, velho 90% que tá no chat Tá moído pra cair nessa água, velho Nossa senhora É outro nível, velho Ó Ó o barulhão que fica debaixo da água, ó Ah Safe, safe, mano Vou nadar aí, mano Ah, o cara ali O cara ali chegou, mano Acho que ele vai nadar Acho que ele vai nadar Acho que ele vai pescar, velho Acho que é o cara do último vídeo No finalzinho, tá ligado Nossa, que merda que eu fiz Eu apertei E aqui embaixo Não, para, para, para Olha o que eu tô fazendo Tô pescando aqui embaixo, velho Tá tendo muito baiacu aí, velho Tá cortando a linha toda hora, ó Tá foda, mano Tá foda pra pescar, velho Achei que tu era um tubarão, pô Nada, pô Só tô me refrescando Já vou voltar aí, calma aí Caralho, não tem como subir pela escada, velho Eu tô apertando pra subir e não sobe Você tem que sair da água e voltar ali, velho Tá, mas eu já vi que você não precisa ir naquela marcação, tá Nessa região aqui da barca Você escolhe uma posição e aperta a tecla E Aí ela vai Deixa eu ficar aqui nessa ponta aqui Que eu acho que tá menos tubarão Aí, mano Tu quer uns biscoitos aí, mano Que tá muito cheio na minha mochila, mano Tá ligado? Comprei muito Rapaz, eu gostaria de biscoitos, mano Tô com uma fome, velho Esqueci de trazer comida Deixa eu só Vou pegar uns peixinhos aqui Que eu já vou aí pegar Ele não vai conseguir parar de pescar Se você quer postar aqui, eu acho É só apertar E Não é F1, não É E Já peguei 19 peixes, mano Tá maluco Deixa eu tentar agora Tô ligado Aqui tá dando bastante peixe Deixa eu ver quantos peixes que eu já peguei já, velho Pera aí Não tá aparecendo você 20 De boa Vou vender essa porra desse peixe Antes que estraga esse aqui, velho Também vou lá Isso começa a feder no meu carro Exatamente Já fez mineração, já? Fiz não, mano Os caras vão com o melhorzinho assim antes do... Calma, velho Deixa eu contar baixo Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, chega, 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 chega Os caras falam assim, mano O que é melhor pra antes de começar a traficar, mano É... Não, mano, é 5k que você tem que pagar o dono do celeiro lá, pô Caralho, 5k, velho É, mano... 300 reais com esses 20 peixes, mano... É, uma coisa boa, tá ligado? A parada é... A parada é logo ali atrás... O outro deixando a luz acesa ali... Ok, vai calgaçar a bateria todo o carro Eu tentei colocar no baú Mas o balão não tem como pegar, pô Tem como colocar o negócio Não tem como pegar ainda, né? É, cuidado Não bota no balão, não Bora, bora Onde é que eu posso vender isso aqui? Deixar ele na frente ali, velho Porque ele sabe onde que vende Vai na frente aí, vai na frente aí É lá no portinho lá O cara vai e volta, mano O servidor é BR Mas eu acho que ele não tá no Brasil, tá ligado? Eu acho que ele não é dedicado do Brasil Ele é lá de fora ainda Mas pra nós que a gente, tipo, tá jogando Tá de boa Agora se a gente ver outro cara Ele meio que vai e volta Mas mesmo assim dá pra jogar Dá pra jogar de boa Cara, quase que foi um acidente aqui, mano Ele tá indo e voltando, ó Mano, eu vou passar pelo outro lado aqui, tio Vou arriscar, né, mano Ai! Nossa senhora, quase que eu quebro o carro, velho Não sei se tem mecânico não Pra quebrar não, velho Vou atravessar ele aqui, tio Já sei onde que é mesmo Vamos ver quanto dinheiro a gente vai ganhar, hein, mano Um dia de pesca, hein, mano Se for um dia de pesca, a gente já tá de noite Então é um dia de pesca que a gente já fez, velho Vou botar aqui o carrinho aqui De boa Trabalhamos aí bem Tranquilo Vamos dar uma olhadinha Vou pra senhor Chegando aqui Pra vender para você O que é um... Aqui Gente... Quinhentos conto? Nem ferrando Digou quinhentos conto com peixe, mano É, tio Vai ter que ser peixe mesmo, mano Quinhentos conto Vinte peixe, velho Da minha casa dá pra pescar, eu acho, velho Acho que vou pescar da minha casa ali, mano Que ali é mar também Eu vou dar pra fazer um teste, mano Vou fazer um teste, tá ligado? Vou fazer um teste Qualquer coisa, se não der, eu vou lá pro outro lado Olha o cara chegando aí agora Pô, acho que mexeram no outro lado do meu carro, se tá mal Consegui quinhentos, velho Quinhentos consegui Ah, sim, vou vender o meu ali Pode, pode, pode Eu tô indo já lá pro local lá já, mano E vai vender ali, mano Mas antes eu vou testar ali perto da minha casa Se der pra pescar por ali, nossa senhora, velho Vai ser, tipo, rapidão, velho Aí, aqui, ó Aqui que eu tô falando, ó O meu carro tá ali em cima Ah, não dá, ó Não dá Não dá A vara tá aqui, não tá? Ó, vara de pesca tá aqui, mano Deixa eu comer aqui umas paradinhas aqui É, tem que ser lá na marcaçãozinha mesmo Deixa eu subir aqui, de boa É, o certo é a gente tentar fazer o minério, né Vou mostrar pra vocês logo, né Como é que é Acho que eu vou fazer isso, cara O peixe dá dinheiro Dá dinheiro Todo mundo viu, tá ligado? Mas aí eu vou lá no minério e ver Se o minério der menos A gente fica só no peixe ali Até juntar 5 mil Igual o cara falou ali Aí depois tem que ir lá no local do cara lá E pagar ele 5 cão Pra poder utilizar as paradas lá do ilegal, mano E ganhar uma grana, tá ligado? Então vambora Deixa eu abrir o carro aqui Deixa eu voltar ali e comprar picaretazinha De boa Essa viagem vai ser longa Vai ser lá pra cima, mano Deixa eu comprar picaretaz Tá, comprei uma picareta E comprei um kit de reparo Caso o carro estrague também, né, velho Tem que ter isso aí E eu vou botar gasolina já no carro Porque tá com 62% A gente vai ver como é que é também Alguém me ajuda Estou sem carro aqui na minera Ixi Tô indo pra lá agora, mano Cedo esperado Você não pode abastecer seu carro, tá Agora sim Ah De boa Abastecendo o carro aqui De boa Tranquilamente Já abasteceu já Vambora 100% Nossa, a vida útil do meu carro diminuiu Depois que eu botei gasolina Ou foi depois que eu bati Eu não reparei isso Era 5 mil, ó Tá tranquilo O cara tá lá em cima A gente vai pra lá daqui a pouco Se ele ficar lá Ah, é safe, hein Se a gente pegar essa estradinha aqui, ó Essa estrada A gente vira à esquerda aqui já Embaio Volta Vira Volta Vira à direita Vira Aqui é trilho de trem, porra Aqui não tem como não A gente vai reto Vira à esquerda E vai embora Isso aí Vambora Reto, vira à esquerda E vai embora Não tem como errar Já tá dia já, mano A gente tomou um energético ali Que E ele tá curtindo o game Gosta desse game aqui Quer mais vídeo dele Deixa nos comentários aí, mano Deixa nos comentários Deixa bastante like Que aí eu vou saber, tá ligado Eu sei que vocês gostam de GTA, né, mano Mas GTA é de segunda a sexta Vocês são Pô, vocês percebem isso, né, mano Não precisa ficar falando toda hora, né, mano GTA é de segunda a sexta Sábado e domingo É outro jogo Que nós também temos que viver, né Deixa eu ver aqui Chegamos A gente vai reto Vai reto Só ir reto nessa estradinha aqui De boa Vira à esquerda Nessa rua Vamos até o finalzinho As casas ali A casa aí Eu não sei se ela ainda tem função Creio que ainda não Novamente Tá no início Então Mais pra frente Vai ter alguma coisa Pra botar na casa, né Mobiliar ela Então Essas coisas aí Vão atualizando Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou ver com ele Se ele consegue Colocar algum Alguma skin BR já Tá ligado Se tem como No momento Só tá traduzido Pelo menos Eu não vi nada Tá ligado Mano Eu tô perdendo Um pack Enfim 150km por hora Eita Freia Nossa senhora A sensação de velocidade Desse game aqui É boa também Não é ruim não Tá Agora a gente vai ter que Virar à esquerda Aqui Já tô dentro do lado Foi aqui Com o Samu Achei o Samu Aqui aquela vez Olha lá O cara O cara Compararam minha casa Com piscina Perdeu Já era O caso Do que o piscina É minha Agora Deu mole Chegamos No nosso local De trabalho Tranquilo Já estou Com uma picaretas E agora Pra estradinha Isso aqui é uma estrada? Isso aqui é uma estrada É uma estradinha Pra descer Aqui É uma estrada Pra descer Pelo menos eu acho É uma estrada Assim Ai Caralho A lataria Já foi Ih Olha um cara ali Olha um cara ali Tem um cara ali Tancar o carro Porque Tá ligado Não sei quem é Esse cara aqui Tá ali E aí amigo Tranquilo Ué Ué Aqui né Na mineração Não Pera aí Já vou terminar Aqui Eu já tirava Ali É aqui em cima Então É no outro Ali É ali No outro Ah pode crer Pode crer Deixa eu ir lá Tem tem Ah eu tenho que ir lá No outro Primeiro Eu tô aqui Eu tô de carro Aqui Não não É só isso Não tô perguntando Depois você me dá uma cara De boa De boa Posso ir Esse cara aí que tá a pé O outro é pra cá Deixa eu ver Acho que era no meio da rua Ali Ali Aquela ali Tranquilo Tranquilo Então a gente vai deixar o carro paradinho aqui Safe Agora vamos pegar aqui Ah Aqui ó A gente tá com a picaretona na mão aqui E pegando com a mão É isso aí mano Aí ó A picareta é pra intimidar a terra Tá ligado Você vê Olha a terrinha Eu tô com a picareta aqui Se você não Sai do chão Vou te dar uma na sua cabeça E vou estragar seu chão Ela vai Cospe O cara vai Pegar com a mão Hum Interessante Uma técnica nova Essa técnica eu não sabia não Deixa eu ver Quanto de pedra Que a gente já pegou Cadê Rocha Três Quatro Quatro roxinhas Já pegou Vamos ver quanto é que dá né Aê Pegamos tudo Quanto que deu Vinte e três rochas Mano Conseguimos pegar Vinte e três rochas Agora a gente volta Naquele lugar Que é lá que processa Tomara que não precise de nada Que eu acho que a picareta Foi simbora Nossa o solzinho Tá estralando hein mano O cara tava aqui Acho que já sumiu já Ah é aqui mesmo Aqui a gente processa Vamos ver o que vai dar isso aqui É virou uma rocha processada Tá vamos esperar aqui Tá processando a rocha Aqui nessa parte Aí assim que acabar A gente vai direto pra venda A gente vai ver onde que vende Ah venda de rocha Onde que fica venda de rocha Aqui ó Aqui embaixo ó Venda de rocha É aqui mesmo Então a gente Vai ter que chegar ali como Por essa estrada né É por essa estrada mano A gente vai subir Vai descer por aqui de novo Vai reto Tranquilo Depois entra e vira direita Vou deixar aqui já certinho Deixa eu ver quanto que já foi já Já vai acabar já Acabou Acabou Vambora 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 mano Tô muito tempo aqui O cara pediu carona Só que o cara sumiu Se tu sumiu Eu não posso fazer nada Vamos voltar pro nosso localzinho Vender essa parada Vamos ver quanto de dinheiro Que vai dar O peixe deu 500 Se isso aqui der menos Que peixe Mano Aí o bicho vai pegar O bicho pega Ah não mano Aí não Tá o senhor Ei cidadão Como é que tá o senhor Tranquilo senhor Bem graças a Deus Trabalhando aí Firme e forte No sol quente Olha rapaz Esse é o carro Gostando hein É rapaz Beleza Não é que eu tive Tive um chamado Nessa localização aqui Ah se tinha um rapaz Por aqui mesmo Só que Só que ele sumiu Entendi Me falava sobre um rapaz Camisa vermelha Calça azul Meio maluco Eu acho que era ele mesmo Ele tava ali Pediu até carona Só que eu não 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 dá carona não Rapaz É meio perigoso Ah sim Então Provavelmente A gente tá aí A procura de um serial killer Então Ih rapaz Não dá bem Que ele vazou hein Ele tava por aqui Pela ser redondeza Tinha um cara aqui Exatamente Tinha um cara ali Não Tô de boa De boa Eu vou continuar aqui Que eu tenho que vender Um negócio aí Mas tá de boa Valeu velho Valeu Um abraço Aí mano O policial ali Falou que tem um serial killer elite Será que aquele cara era Véi Deixou vazado aqui Mano Tem que vender esse negócio aqui Mano E se ele for lá Pro local que vende a parada Porra Eu posso falar Com aquele cara aí Eu acho que ele não vai pra lá Não vender o negócio Ele tava a pé Como é que ele ia pro local lá Mas deixa eu ir lá Vamos lá O policialzinho Eu pensei que ele ia me dar Enquadrada Só fez umas perguntinhas Acabou Caralho Que isso mano Porra Esse aí Não tá com pouca pressa não Tá doido Tirou os limpos aqui Se eu não tô prestando atenção Aqui na rua Já era Ah E uma dica aqui Uma coisa que eu falei Com o admin Também ali Ele falou pra mim Que tem como sim Eles vão botar Skin BR Ele tá esperando Alguém chegar Tá ligado Tá esperando Algum modelador Ele falou pra mim Que tem como botar Nossa Deu uma travadinha Calma Ele falou que tem como Botar esse carro aqui Igual um chevette mesmo Dá pra botar skin de BR De viatura Tá ligado Mesmo skin Então vai ter atualização Do servidor Tá ligado Então aproveita aí Eu não sei quanto é Que tá esse jogo Na Steam Mas já garante Deve estar barato Uns 30 pilas Se não me engano 35 Não é mais do que isso não Aí ó 300 metros 300 metros Ah olha lá O localzinho Lá do outro lado A gente só tem que Virar direitinho Aqui agora E é safe Como é que liga o farol Não sei como é que liga Meu carro tá um pouquinho Amassado em cima Agora que eu reparei Eu acho que eu dei Um batidinho de leve Ah aqui é o polo O polo de mineração Agora sim Agora a gente vai saber Quanto dinheiro Que a gente vai fazer Entrando aqui Vamos conhecer um pouquinho Melhor Tá bonito aqui Ó Um lugarzinho massa É aqui que vende Esse cara aqui Viu medo agora Daquele cara Que o policial falou Veículo trocado Vou chegar pra esse cara Que é o comprador Tenho 23 rochas Ganhei 920 reais Ah eu também posso Comprar rocha Agora não sei pra que que tem Ganhei 900 Deixa eu ver aqui Quanto que eu já tenho Eu já tô com 1597 Eu tenho que ter 5 mil cara É O peixe É mais rápido Por isso que o peixe É mais vantagem Então né Porque o peixe Fisquinha é tão rapidão Então por isso que os caras Faz mais peixe Então já fica aí Ciente aí Mas é bom fazer os dois Vai testando Tem mais outras coisas Pra fazer Deixa eu ver aqui Além desses dois Minera Pescar Aí tem As coisas legais Mercado Entregador A gente já fez No vídeo anterior Um vídeo Mostrando Licenças Tem licença Próximo vídeo A gente pode ver Esse negócio de licença Pra tirar licença Pra tirar licença de carro Essas coisas Pra ver como é que é Que eu acho Que eu tô dirigindo Um carro sem licença E aquele policial Não me parou Nossa senhora Vamos pra casa É bom pra casa Dormir que eu ganho mais Filho dia da puta Olha isso Que cara fez Fez amassar meu carro Olha a vida útil Do meu carro Tá 1981 Porra Em dezembro De 81 Caralho Ah não Só pra lembrar O seu amiguista Que não ganhou É zoação Não é eu que tô zoando Não Quem tá zoando Foi o cara Que fez quase eu bater 1981 Então A culpa é dele Se ver ele Já fica doido Com ele Não é comigo não Aqui a gente já tá Entrando no condomínio Só que eu tenho Eu tenho um negócio Pra consertar Então eu vou tentar Consertar meu carro agora Chegar aqui na minha casinha De boa Eu vou dormir na minha casinha Vou entrar de ré Dessa vez Mas antes de De guardar Vamos consertar o carro Deixa eu ver como é que faz Kit de reparação Aperta 1 Usar Ô louco Aí ó Consertou o carro Mano Tranquilidade Minha casa tá trancada Vamos guardar o carrinho Aqui agora Vamos de rézinha mesmo Que de rézinha a gente é melhor Mano Certinho O carrinho tá inteiro Tranquilo Tranquilo Epa Já vamos trancar aqui E vamos fechar a porta Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo O servidorzinho tá maneiro Tem o Discord deles na descrição Desse vídeo Se não tiver desse Tá no outro vídeo De ontem Então se eu não esqueci Tá ligado Mas no vídeo de ontem tem Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E agora eu vou pra minha casa Porque eu vou dormir Fui Tchau 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 Tchau